Fala pessoal, beleza? 110 milhões na poupança, quanto que rende? Vou falar neste breve vídeo sobre isso. Tá rolando essa bolada da Mega Sena amanhã dia 30 do 3 e além desse rendimento interessante a gente analisar que por exemplo poderia comprar o apartamento mais caro do Brasil que é da Luciana Gimenez. Esse AP aí top, mas já seria gastos, né? 13 mil reais de PTU e 26 mil de condomínio, olha só, hein? Agora se você pegar, vou investir toda essa grana, analisando aí 110, quero viver somente aí de renda. A poupança hoje em dia a gente sabe que não é um dos melhores rendimentos, mas mesmo assim calculando aí a 0.61 que eu vi esses dias aí daria ali 110 milhões, 671 mil reais todos os meses, isso mesmo, colocou 110 milhões vai estar te rendendo ali 671 mil. Aí você consegue outros tipos de rendimentos, né? Um pouco mais, que valorizem mais. No caso aí, por exemplo, eu vi alguns outros, se for aí a 0.7 vai lá para uns 770 mil, 777 mil reais aí de rendimento todos os meses, tá? É bom a gente imaginar, a gente sabe que não é nada fácil ganhar isso, né? Mas analisar não faz mal para ninguém o que que poderia adquirir com toda essa grana, quanto que você ganharia de renda, né? Então é isso, deixa aí a sua opinião, caso você ganhar, o que que você vai fazer com toda essa grana? Investe uma parte, ajuda o pessoal, vai viajar, né? Valeu galera, um grande abraço, até a próxima!